Música Fala galera, tranquilo? Muito bem Continuando o detonado Nova missão, todos camuflados agora Logicamente a gente vai estar camuflado Beleza Essa missão aqui Aquela que eu estava falando as vezes atrás Que ia ser uma missão bem legal, só que um pouco Um pouco chata Tem partes que é complicadinha Mas beleza, vamos lá Aqui nessa casinha, entrem aqui Vocês tem o rifle aí Tem o rifle camuflado E lá tem dois caninhas O capitão, ele pode Deitar ali na nossa frente Ele vai fazer isso Vocês matem um Deem um headshot Paca, aí Que outro ele vai matar Beleza, podem recargar Se vocês fizerem muito barulho Ou herar ou tirar alguma coisa Vai vir cachorro pra cima da gente Então tome cuidado Aqui Você espera aquele jumento vir E aqui tem um carinha opcional Vocês podem matar ele Como também não podem Aí depende de vocês Bom Eu matei ele, né Optei por matar Quando o carinha foi pra lá O capitão vai dar Vai dar as ordens E a gente A gente passa reto Eu acho que é melhor Eu acho que é melhor matar ele Porque Vai saber, né Beleza Agachando aqui Mira, lá no fundo tem um vigia Headshot nele Lá em cima mais um Mais um headshot Head bonito Beleza Agora a barata limpa A gente vai entrar nessa porta aqui Só espera aquele jumento Vim, né Beleza Aqui, tem esses canhões aí Se você quiser pegar Pegue Só daí Descartem a pistola, né Pra pegar aquele Porque senão Não vai dar certo Pra vocês aqui Sem rifle Beleza Passando no cemitério Que vocês vêm do lado do muro E deita Não ficar deitado Porque vai passar Um helicóptero aqui Quer ver? Ó Que lag, véi Nossa Beleza Vem aqui Que vocês podem correr, tá Vamos pular Vamos pular Esses canos aqui Pula Aí Cadê aquele jumento? Aí tá ele Jumento Aqui Ele vai deitar O que a gente vai fazer? Vai deitar também Uma coisa Não deitem do lado Direito dele Tá Não vão pro lado direito dele Fiquem aqui do lado esquerdo Esquerdo Nem atrás Nem no lado direito Nem atrás Tem que ficar do lado esquerdo Porque senão Ali na frente Tá vindo uns carinhas Tanque de guerra E Se a gente não ficar desse lado aqui Eles vão ver E Adeus Nem tem jeito de matar eles Tem muitos mesmo Quando ele parar Parem também E abaixem o mouse Aqui O mouse Ou Quem tá jogando no joystick Ou no Xbox Alguma coisa Abaixe Você abaixe Toda O personagem E Fiquem parados Sem movimentos bruscos Só ficar paradinho aqui Que vai tá tranquilo Eu vou aproveitar E vou mudar o salve Cadê minha folhinha do salve? Cai a caneta Caramba Salve pro S48Lucas William Pessoal de Joaçaba Teve Vitor Vieira O Asa King Um Pessoal de Joaçaba Também De novo Olha só Pessoal lá do colégio CERT Lá de Joaçaba Um abraço pra eles Obrigado por acompanhar o detonado Pro GreenTH E pro MrGun17 Quem quiser salve só Pede Quem quiser Não Deixa quieto Nem vou falar Beleza Um pouco mais Vão seguir esse animal Não levantem ainda Só por precaução Claro que a gente não quer Se ferrar Se os carinhas ver A gente já tá ferrado mesmo Mas ali na frente Não vai ter jeito Eles vão ver igual Fazer o que Salve lá também Pro Guzang Pro The Alex Roche Parceria aí Beleza Essa topeira Vai pra lá A gente vai atrás dele Só espera ali Sua topeira Olha lá Um arbusto ambulante Tranquilo Aqui Ele vai dizer pra gente Fazer Alguma coisa Ele vai dizer Você que toma a decisão Então vamos tomar a decisão Vamos rastejando Que nem rato Ele vai ficar lá Aquele bicho burro Que nada Aí o que eu vou fazer É vou correr Eu não tenho aquela paciência De ir até lá no fundão Você tem que vir aqui Um pouco mais pra frente Ali do lado Daquele container Que estão vendo Tem mais um container Ali do lado Vocês podem entrar Dentro dele Só que eu acho melhor Ficar aqui Porque ó Os carinhos estão de costas Pra nós Né Então Se quase não ver a gente Seria até melhor Se a gente estivesse Rastejando até aqui Mas demora muito Tranquilo Claro que eu Viria rastejando Se não tivesse No detonado Mas aqui Tem pouco de pressa Né Daí Olha Aí Carrega jumento Falta Cerca de Bom Estou completando agora 200 envios Acho que Acho que mais uns 5, 6 envios Eu termino No detonado Acho que nem Mais ou menos isso aí Acho que eu termino Estamos no finalzinho Já Não é finalzinho Assim Mas Estamos no final Mas beleza A partir de agora Aqui Vai rapidão Vamos matar os carinhos Que sobraram Ah A nossa missão Aqui é matar Aquele carinha Sabe Lembra daquele Barbudo Parecido com Vitor Smedes Que eu não estou Lembrando o nome Dele agora A gente tem que Matar ele É Isso aí Só que mais Para frente O esquema Para matar ele Vai ser um esquema De atirador Mesmo Atirador profissional Muito legal Aquela parte Beleza Vamos seguir Beleza Ali vai ter aquele carinho Vocês fiquem aqui Esperando que esse animal Corno Vai lá E vai dar uma aganchada Eu só queria ver Ele apanhando Queria que o inimigo Visse e desse uma Na cara dele Eu ia dar risada Beleza Booty burro Tem que ser Booty de jogo Mesmo Não acho que vai vir Um carinho dali Acho melhor Melhor a gente Recuar Recua Recua Que ele está vindo Pode deixar Que o Capitão Vai matar Seria mais legal Se fosse o Capitão Price Mas não é Embora o Capitão Price Também seja um jumento Quem é tu Pra mandar eu Calar a boca Hein homem Não estou Tomando nada Nessa bodega Não rapaz Beleza Espera esse animal Ir pra frente Vou fazer um Uma baderna Aqui Depois que salvar O jogo Vou dar uns tiros Só pra despertar O alarme deles Beleza Então é isso aí Galera Próximo vídeo Comente E avalie Falou E Tchau Tchau Até o próximo Galera Abraço Falou